Hoje selecionei 13 espécies de plantas de sombra que crescem em vasos pequenos, deixa assim uns vasos cheios, entorcerados. E tem algumas dessas plantas, gente, que elas são caras, raras e difíceis da gente encontrar, principalmente aqui onde eu moro. Eu moro em Macapá. Eu não sei aí na região de vocês, né, se é difícil de encontrar assim essas espécies de plantas. A primeira planta eu trouxe a begônia maculata. Essa planta é uma delas. Ela é rara, cara, difícil da gente encontrar. Então, essa minha begônia, ela é uma muda só. A minha grande que eu tinha, eu vendi, gente, porque eu sempre estou vendendo plantas aqui e eu acabei vendendo ela. Ela já estava grande, né? Aí eu fiquei com essa muda, ela era bem pequena. Olha, gente, o tanto que já desenvolveu essa planta depois que eu fiquei com ela aqui. A segunda planta eu trouxe é o clorofito. Essa plantinha também é uma plantinha bem simples. Ela não é cara, ela é, assim, uma planta bem baratinha. Mas olha, gente, como ela fica lindinha. Ela dá umas inflorescências, assim, que não tem muito valor na mental, não. O que são bonitas mesmo são as folhagens, né, que são assim, variegatas. E essa planta, ela gosta, assim, de umidade. Para você levar a umidade para ela, borrife sempre uma água nas folhas, que é para ela não ficar com aquelas pontas desidratadas. A terceira planta, gente, eu trouxe a cravina. Essa plantinha também, ela enche, ela entossera e fica cheia de flor. Linda, maravilhosa, né? Eu tenho algumas cores dessa plantinha e eu gosto muito de fazer mudas delas pelas sementes. Esse aqui é um outro clorofito que eu trouxe, assim, no vaso diferente. Olha, é um vaso pequeno também. Já está entorcerado, ele está bem cheio. Porque é uma plantinha, assim, bem fácil mesmo da gente cultivar. É só manter ele, assim, úmido e na sombra. Ele gosta de sombra, só na claridade mesmo. A quarta planta, gente, eu trouxe aquela jiboia, nidioi. Essa planta, ela também, ela é uma planta rara, difícil da gente encontrar. Hoje, ela já não está tão cara, mas ela é difícil da gente encontrar. É uma planta fácil também da gente cultivar. Ela desenvolve bastante e fica, assim, torcerada com o tempo. A quinta planta, eu trouxe esta glaonema variegata. Gente, essa glaonema também, ela é rara, cara, difícil da gente encontrar. Então, quando eu comprei essa minha planta, ela era num vasinho bem pequeno. Aí, eu fui mudando de vaso, né? Olha só o tamanho da folha que já está nascendo na planta. Eu só tenho essa, eu ainda não fiz mudas dessa planta, porque eu quero deixá-la crescer. Depois que ela crescer, eu vou começar a fazer mudas dela. A sexta planta, gente, eu trouxe as epícias. Eu trouxe algumas cores de flores e de folhagens, né? Porque essa planta tem uma variedade de cores, de flores e de folhas, né? Então, essas aqui, elas estão em vasos, assim, pequenos. Olha, esse aqui é uma jardineira. Daquelas bem pequenas, tá vendo só? Ela é aquela epícia variegata da florzinha rosa. Ela já está bem pendurada, né? Nesse vasinho. Aí, é só completar mais esse substrato, que eu tenho que completar, né? Porque já está faltando substrato, assim, no pé dela, né? Que é pra manter ela bem bonita, sempre, né? E essa planta é o local. Pra ela ficar assim bonita, é o local. Então, eu recebo muitos comentários aí sobre essa planta, né, gente? Tem gente que diz que não tem na sua região pra vender. Poxa, gente, aqui na minha região tem muito essas plantas pra vender. Só que acontece o seguinte. Deixa eu explicar pra vocês, né? Olha, essa daqui, ela é da florzinha rosa também. Mas ela é da folhagem verde. Que tem só algumas variações nela de prata. São folhagens diferentes. A flor é igual, mas a folha é diferente. Então, gente, eu recebo alguns comentários que as pessoas me perguntam assim. Você vende plantas? Gente, eu vendo, gente. Mas eu só vendo aqui onde eu moro. Eu moro em Macapá. Eu não sei mandar pra outras cidades. Infelizmente, né, gente? Porque eu gostaria muito de poder ajudar vocês. Porque essas plantas aqui, gente, é praticamente mato. Né? Essas hipícias. Elas são plantas assim que não são difíceis da gente encontrar. Tem só quando ela é lançamento, que tem uma planta nova, é que ela já é mais cara. E já é difícil da gente encontrar, né? Mas depois que ela vira popular, né? Que ela vira do povo. Pronto. Essa planta, gente, ela dá semente. Olha. Eu não retiro as flores. Eu deixo as flores secar nela. Por quê? Porque ela dá semente, gente. Olha. Aí, se você arrancar a florzinha, você perde a semente. Olha. Onde você jogar essa semente, ela perde. Então, eu deixo secar a flor, que ela vira uma semente com o tempo. Quando ela chega a cair da planta, ela já tem a semente lá embaixo, tá? Então, esse é o segredo para ter sementes nas hipícias. Essas hipícias são plantas fáceis da gente cultivar, né? Aqui na nossa região. Apesar de ser muito quente, mas a gente encontra locais para a gente cultivar elas sem problemas nenhum. Olha. Dá amarela, só que dá folha verde também. Essa folha é toda verde. Gente, essa folha é igual um veludo. Sabe? Você pega nela, ela tem assim, tipo uns pelinhos. É muito linda essa epícia aqui. Essa folha dela, né? É muito bonita. A flor também é linda. E essa florzinha, ela é bem amarela. Ela é bem puxada mesmo para o amarelo. Ela é diferente dessa outra aqui. Já essa outra é da florzinha vermelha. Gente, da florzinha vermelha, eu tenho de todas as cores de folhas. Eu não trouxe porque não dá para vir todo mundo para cá, tá? Mas, se não, eu vou fazer qualquer dia desse um vídeo só das hipícias para vocês. Olha como está dando semente, está vendo? Todas essas hipícias aqui, elas dão semente com muita facilidade, gente. É ir terminando as flores e elas irem dando as sementes. E aí, por onde elas vão caindo, elas vão nascendo. Tem hipícia que nasce aqui na calçada. Já nasceu hipícia perto de torneira, né? Já nasceu hipícia de várias coisas aqui. Então, às vezes, tem folhagens que se origina, né? Ela fica originada de outra hipícia, né? Não sei se eu falei certo. E a sétima planta, gente, eu trouxe essa planta bem popular, né? Que é a peperômia melancia. Essa planta, ela é bem conhecida mesmo. Só que, aqui na nossa região, essa planta está sumindo. Ela é uma planta, assim, de vó, gente. Ela é uma planta antiga mesmo, sabe? Desde que eu me entendo por gente, que eu conheço já essa planta. Mas ela é uma planta que ela está sumindo. Não sei porquê, gente. Eu acho que muita gente acha difícil de cultivar essa planta. Porque ela é uma planta, assim, que ela apodrece, né? Então, você tem que fazer um substrato bem drenado para ela, né? E regar, porque ela gosta de água, né? Então, aqui, olha, eu trouxe essa muda aqui para mostrar para vocês. Porque eu vou enterrando pedaços de folha, gente. Eu fiz um vídeo aí. Tenho um vídeo no canal dessa planta fazendo as mudas pelas folhas, tá? Olha, um pedaço de folha nascendo, gente. Você não acredita? Olha aqui, né? A folha foi enterrada um pedaço dela. E olha como está nascendo a planta, gente. Está vendo aqui, olha? Outro pedaço de folha, olha. Que foi enterrado e está nascendo. Aí, quando essa planta desenvolver mais aí, eu posso retirar essa mudinha, colocar em outro vaso e fazer um novo vaso dela. Aí, daqui a pouco, eu já tenho outro vaso dessa plantinha. Porque eu quase não fico com essa planta aqui, gente. Porque as pessoas, elas procuram muito essa planta. Elas gostam dessa planta, né? E aí, a gente tem que estar sempre com as plantas, feito as mudas, né? Para a gente poder vender, para a gente não vender a original da gente, né? A matriz. Eu não vendo as minhas matrizes, gente. É só quando as pessoas colocam o mesmo dinheiro mesmo aí, aí, às vezes, eu não dá caio ainda. E acabo vendendo. Mas, tirando disso, eu não vendo. A oitava planta, gente, eu trouxe esse cedo trelesi, né? Ele também, eu fiz um vídeo bem rápido dessa planta. Olha, eu coloquei alguns galinhos aqui. No dia que eu fiz o vídeo, olha como está. Eu trouxe para mostrar para vocês. Todos já pegaram. E está lindo. E aí, eu fiz um story, gente, daqueles que é um short, né? É short, uma coisa assim o nome desse story. Então, são vídeos assim com tutoriais rápidos, gente. É 15 segundos. No máximo, quase um minuto, né? Que a gente faz. Então, são vídeos rápidos. Você que não gosta de assistir vídeos longos, vá assistir os stories, gente. Porque lá eu tenho tutoriais que eu faço, como eu planto, como eu rego, como eu faço um bocado de coisa aí nas plantas, tá? Essa aqui, gente, é uma samambaia renda holandesa. Olha, essa planta é belíssima. É linda. E o que é melhor dessa planta? Ela pega com muita facilidade. Olha só. Esse galho que eu arranquei, ele está cheio de raízes, olha, tá vendo? Só que onde cair numa terra, ele não precisa nem você enterrar. Ele já nasce com muita facilidade. É uma planta, assim, também bem fácil de a gente cultivar. Uma planta bem antiga mesmo. No tempo de vó, né? Que a gente chama. Então, é assim, só sombra, claridade, que as samambaias gostam de claridade, né? E é assim que a gente cultiva essa planta. Gente, deixa um comentário aí pra mim, indica pra mim se você tem dessas plantas, se é difícil de encontrar aí na cidade de vocês. Deixa um comentário aí pra mim, gente. Esse aqui é um cingônio rosado. É a décima planta, né? Essa planta, ela nasce rosa, tá vendo? Ela nasce bem rosada, gente. Depois, ela vai ficando verde, olha. Com o passar do tempo, ela vai crescendo, ela vai ficando verde. Eu coloquei uma plantinha pequena aqui, gente. Foi só uma mudinha. Olha como tá essa planta nesse poço, que já tá cobrindo o poço. Nem aparece mais, né? Que a planta já cobriu toda e está ficando linda. Ela cresce mais, gente. Ela entorceira, ela fica linda essa planta. Bem cheia mesmo. E as folhas, elas crescem também. Eu vou ter que tirar logo ela daí, porque já já ela não vai prestar mais aí. E a nona planta, não. A décima primeira planta, gente, eu trouxe a locásia pulmão de ácido, né? Olha, eu não sei se vocês lembram. A primeira vez que eu mostrei essa minha planta, ela tinha quatro folhas só, bem pequenas, lá embaixo. Aí, eu fui mudando de vaso, fui mudando. Olha, já começou a nascer folhas maiores, né? Já nem tem mais as folhas que vieram nela. Só essa aqui, parece que ainda é uma delas que veio nela. O resto já são tudo folhas novas. Olha só o tamanho da folha que já nasceu. Essa folha, ela nasce imensa, gente. Cada vez agora, ela vai nascer maior do que isso aí. Ela cresce, fica uma planta grande, é linda. Ela também é uma planta rara, cara, difícil da gente encontrar, né? Ela é uma planta, assim, de bulbos. Uma planta bem fácil da gente cultivar. Quando eu comprei com essas quatro folhas, eu fiquei até com medo, né? Da planta morrer, porque é uma planta cara. Se a gente perder, né? Além de perder o dinheiro, não vai perder a pobre da planta, né? Ali. Mas eu, como eu tenho experiência de cuidar de alocásias, né? Eu não perdi a planta, tá? E ela, linda, maravilhosa. E eu já troquei ela pra esse vaso, que ela veio num vasinho bem pequeno. E comprei, gente, esse cachepô. Olha, eu achei esse cachepô bem em conta. Eu achei ele bem baratinho mesmo. Doze reais dele na importadora, que aqui onde eu moro tem importadora, né? Eles vendem coisas importadas, né? E aí eu comprei esse vaso e fiz um cachepô. Não coloquei planta nele, porque ele é de madeira, né? Ele vai estragar. E a décima segunda planta, gente, eu trouxe a Zamiocuca Black. Pense numa planta linda, maravilhosa. É essa Zamiocuca. Quando eu comprei essa aqui, porque essa minha, já é a segunda. Segunda muda que eu compro, né? Também é uma planta rara, cara, difícil da gente encontrar. Eu fui cair na besteira de vender a minha, né? Tava grande já, gente. Quando eu vendi a minha. Aí, fui e comprei uma muda, né? Dá mais caro ainda do que eu vendi a minha. Eu comprei essa outra muda. Pequena, ela veio com três folhas, né? E agora, olha só como ela está se desenvolvendo. Mas ela não se desenvolve assim tão rápido, não, gente. Olha, eu já devo de ter uns quatro meses, já que eu comprei essa muda dessa planta. Mas olha só, é uma folha atrás da outra. Essa planta é fácil da gente cultivar, gente. A gente faz muda pelas folhas, né? Pelos galhos. E quando ela nasce, ela nasce verde. E a décima terceira planta, gente, eu trouxe a mini espada de São Jorge. Aquela variegata, né? Que também é uma plantinha linda, bem resistente. Ela resiste ao sol, à chuva, ao vento, tudo, gente. Essa planta, ela, eu costumo dizer que essa planta nem morre, né? Se você deixar no seco, ela não morre. Ela vai morrer durante muito tempo. É que ela vai morrer. Mas ela resiste bastante no seco. Não no sol quente, né? Mas dentro de casa eu estou falando, né? Porque essa planta eu cultivo assim, só na claridade. Eu não coloco as minhas no sol, não. Tem gente que cultiva aqui onde eu moro, no sol pleno essas plantas. Elas ficam lindas, né? Qualquer espada de São Jorge, mini espada. Todo pessoal eu cultivo aqui no sol pleno. Mas eu não. Eu cultivo assim dentro de casa, só na claridade mesmo. Porque eu gosto de folhagens assim, bonitas, né? Eu gosto que as minhas folhagens, elas ficam bonitas. Então, se eu colocar no sol, elas vão ficar no meio lá do lixo, lá da terra, né? Vai ficar jogada. Aí eu não gosto. Eu gosto que elas fiquem limpinhas. Tudo bem tratadas assim. E fiquem umas plantas assim nos vasos, para ficarem cheias. E ela está aqui já há bastante tempo. Esse vaso nem furado é. É um cachepô. Então, gente, essas são as 13 plantas que eu trouxe para mostrar para vocês. E se vocês gostarem, vocês deixem aí o seu joinha, um comentário para mim. Diga para mim que planta que você gostou mais. Qual a planta que você tem dificuldade de encontrar na sua cidade. E que planta é rara, é cara aí para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau.